Aleluia, glórias a Deus, por isso que eu falo nesta noite, é tempo de nós não nos apegarmos a essas coisas, é tempo de nós não nos apegarmos a coisas materiais, porque as coisas materiais irão ficar, o carro irá ficar, a casa irá ficar, tudo irá ficar, porque a nossa riqueza não é a riqueza terrena, a nossa riqueza não é aqui na terra, a nossa riqueza é no céu, o céu, aleluia, a nossa maior riqueza, o mundo não tem nada para nos oferecer, aleluia, a terra não tem nada para nos oferecer, enquanto o mundo está se alegrando hoje, enquanto, aleluia, o mundo está se divertindo, fazendo as práticas do pecado, assim como o dia de Noé, e a igreja está cultuando a Deus, abrindo mão do seu lazer, para adorar a Deus, aleluia, e o mundo está se alegrando, a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, o quadro vai ser mudado, enquanto hoje o mundo se alegra na carne, em prazeres carnais, e a igreja sobe perseguição, aleluia, e renuncia a carne, a Bíblia vai dizer que naquele grande dia, o quadro vai ser mudado, aleluia, a igreja vai se alegrar, e aquele que está em pecado, vai ser lançado no lago de fogo, a igreja que for fiel, vai subir com Cristo, e aquele que não viver a palavra, vai vir para o lado de fogo, aleluia, glórias a Deus.